Música 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 Obrigado, Fernando, obrigado pela sua participação, tá? Obrigado, galera, você que diria o Brasil, a melhor casa de samba e bagulho. Hoje tem Leandro Learte, grande líder do arte popular, agora em carreira só, tá bom? Com a tua, tropecês também pra você, legal? Hoje a casa tá bom, Leandro Learte, aqui no Rio de Janeiro, daqui a pouquinho pra você. Difusora, essa é a Rádio Show!